O que é a droga? O vício aumenta na nossa juventude Quando é um jovem que Allah subhanahu wa ta'ala Agraciou-lhe com seus pais, bens Tem tudo o que ele precisa na vida envolvido na droga E quando a gente pergunta por que ele se envolveu na droga Nós temos que ele está à procura de novas experiências Quando é um jovem que não tem quase emprego Não tem uma família estabilizada Alguém que nem tem condições Está envolvido na droga E a gente pergunta por que este homem está na droga Respondemos que ele está na droga Porque ele está à procura de esquecer os seus problemas É um refúgio de todos os problemas que ele possui Allah sabe o que é verdade Naquilo que induz aos jovens a entrarem na droga Mas o mais grave São aqueles nossos irmãos Esses é que nos levaram a falar sobre o assunto Aqueles nossos irmãos que nos perguntam Onde está escrito no Sagrado Alcorão Que o cigarro A suruma E a outra droga por aí em diante Onde está escrito que é haram Cigarro é macrujo Essa suruma É algo macrujo Então não tem nada no Alcorão escrito Que isto aqui é haram Aquilo ali é haram Mostra-me o versículo do Sagrado Alcorão Que está lá escrito que isto aqui é haram Ou a suruma Ou o cigarro Então meu querido e amado irmão O macrujo para ti O que que significa? Macrujo para nós Esses nossos queridos e amados irmãos O macrujo significa Aquilo que se você fazer Não é problema E se você não fizer Também não é problema Mas o macrujo significa Algo detestável no Islam Então quando tu chegas na tua casa E dizes para tua esposa Eu detesto Que tu faças isso Dizes para o teu filho Eu detesto Que tu faças aquilo Queres dizer para o seu filho Sua esposa Se tu quiseres Podes fazer Não é problema E se tu fizeres também Não fazendo Ou fazendo Para mim não tem problema Essa é a definição sua Sobre o macrujo Meu querido e amado irmão No Islam O macrujo significa O macrujo significa O macrujo significa Tudo aquilo que beneficia Ganha benefício Aquele que não faz Mas não ganha pecado Aquele que pratica Isso chama-se macrujo Em outras palavras O macrujo para você entender Significa linha amarela Que você está quase Entrando na linha vermelha Você está no amarelo Qualquer momento Se você não se controlar Vai entrar Aonde? Vai entrar no pecado E esse macrujo E esse macrujo Os teólogos Aqueles que são estudiosos Da escola Da jurisprudência Não adianta dizer Que não Eu sou da escola De imã Abu Hanifa Eu sou da escola De imã Mushafi Eu sou da escola De escola E macrujo Para lá É tudo aquilo Que se você fazer Não tem pecado E se não fazendo Também Não há problema Todos eles disseram Não existe pecado Naquilo que você pratica No macrujo Ainda não é considerado pecado Porque o importante É que você abandone Estão a dar espaço Estão a dar tempo Para você abandonar Aquilo que você faz Esse é o macrujo O macrujo Estão a dizer Para você sair Não estão a dizer Para você ficar Estás aonde? Na linha amarela Podes entrar A qualquer momento Na linha vermelha Esse é o macrujo Quando você me diz Não existe no sagrado Alcorão Um versículo Que diz que Suruma é haram Um versículo Que diz que Droga é haram Que diz cigarro é haram Meu querido e amado irmão Isso pode significar Não perceber O sagrado Alcorão Você gostaria Por exemplo Que o sagrado Alcorão Fosse denominando Quando Allah Te permitiu o peixe E começar a te dizer Peixe e carapau Podem comer Sardinha Podem comer Atum Podem comer Começar a nominar Peixe e serra Podem comer Nikuti Podem comer Começar a nominar Esses todos os nomes No sagrado Alcorão É isso que você gostaria No sagrado Alcorão O sagrado Alcorão Tem uma fala Uma termologia Conjuntiva Quando Allah Por exemplo Nos disse Sobre o nosso querido e amado Profeta de Allah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Quer dizer Falava do profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dizendo Para eles Consume De tudo aquilo Que é mau Tudo aquilo Que é prejudicial Então vamos lá Na sunna Enquadrarmos Esses todos os aspectos Da droga O que é a droga No islam Se você por exemplo Dizer hoje Que a droga Não foi mencionada No sagrado Alcorão A suruma Não foi mencionada No sagrado Alcorão Vamos lá Supor O cigarro Não foi mencionado No sagrado Alcorão Por isso eu posso consumir Companheiros Também Na sunna Encontra a resposta Para isso Vamos lá Entramos no livro De imãm al-Bukhar Rahmahullahu ta'ala Também Entramos no livro De imãm muslim Rahmahullahu ta'ala Os dois hadises Alhamdulillah Os dois naradores Masha'allah São de confiança São autênticos É hadise De seyyidina Abu Mousa Al-Ashari Radiyallahu ta'ala Enquil ele disse Ba'asani Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Ana Wa mu'adhan Ibn Jabel Ilha اليمن O profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Enviou Ammi E Mu'ad ibn Jabel Para onde? Para Yaman Faculto Eu disse para o mensageiro de Allah Ya Rasulallah O mensageiro de Allah Existe um tipo de bebida Existe um tipo de bebida Que é produzida na nossa terra Yukalu lahu Mizrumi sha'ir Quer dizer É um produto feito a partir da cevada E existe um outro produto Quer dizer Nós encontramos aqui uma realidade nova Aqui na Yaman Onde estamos Encontramos uma realidade nova Que não existia onde Que não existia onde a gente vem Existe uma também Que é produzida a partir do que? A partir de mel Chama-se Bet-ti'un Ya Rasulallah Essas bebidas também são haram São inclusas E Rasulallah Tinha uma forma de inclusão E ele disse para Mu'ad Ou para seguida Abu Musa al-Ashari Kullu muskirn haram Kullu muskirn haram Tudo Que você consome Que seja tóxico Tudo Que você consome Que é nocivo Alter O funcionamento normal Do seu organismo É haram Para você consumir O profeta Sallallahu al-sallam Não está a dizer nome Está a dizer tudo Tudo Mas alguma coisa Que você consumir E é nocivo Para seu organismo Altera o funcionamento Normal Altera o estado Normal Do seu organismo E considera-se Haram No islam Hadith Esse hadith Vai nos dar A falarmos mais Sobre isso O profeta Muhammad Sallallahu al-sallam Neste hadith Foi narrado Para o irmão muslim Alhamdulillah É hadith De Sayyidina Abdillah Abdillah Filho de Umar Radiallahu Teala Enhuma Enquilhe Dice Dice Persever Este hadith O profeta Sallallahu Sallallahu Dice Kullu muskirin Hamrun Tudo Aquilo Que é nocivo Inclui Sino Hamr O termo Hamr Tudo Que é nocivo Seja em forma De líquido Ou qualquer Outra forma No islam Quando a gente Diz Hamr Nós estamos Só referenciando Bebida alcoólica Estamos a referenciar Através Dice Kullu muskirin Tudo Que é nocivo É tóxico Inclui-se No hamr Wakullu muskirin Haram E tudo Que é tóxico É haram Aí você vai me dizer Não Eu não fico Entoxicado Quando eu fumo Essas drogas Consigo ver O dia Como se fosse A noite Consigo tocar No topo Da montanha Mesmo que ela Tenha 40 metros Eu com 1 metro e 10 Consigo tocar No topo Consigo ver Que o meu problema Não é problema Eu consigo rir Antes de você Terminar Falar Uma gota De água Eu consigo ver Como se fosse Oceano Os meus olhos Para ti É como se estivesse Em teu olhar De maneira Queres fazer o que Então você escuta Um hadith Se você está a pensar Nisso ainda Escuta Esse hadith Hadith Abdullá é filho de quem Abdullá é filho de Umar Ele disse Eu escutei Umar Enquanto estava No mimbar Do mensageiro De Allah Em Medina E a Kul Ele a falar Sobre algo Que tem a ver Com isso Ele disse Tudo que é Khamr Tudo que é Toxe Concluído aqui É aquele Que faz você Alucinar A sua mente Quando você Começa a ver Que o mundo Está a girar Enquanto não Está a girar Al Khamru Al Khamru Quando estamos A falar de Khamru Ma Khamar Al Aqlu É aquilo Que faz a tua mente Ficar onde Como você diz Quete Né? Ficar pedrado Né? Assim Quando você já fica Assim Você está no Khamru Infelizmente Existem irmãos Que no Ramadão Depois de quebrarem O jejum Fumam Bebem Depois de quebrarem O jejum Não conseguem Continuar o jejum No dia seguinte Fumam Essa suruma Dizem Isto aqui é Macru E fumam Né? Estragam Usam Sujidade No lugar de Halal E ao mesmo Tempo Batem Consomem Esses vinhos Essas bebidas Alcoólicas E dizem Que ainda Estamos No algo Macru Escutar o que Que é o Mensageiro De Allah Mohamed Alhamdulillah Não iria lhe falar Nenhum hadith Que não seja Autêntico Este hadith Consta no sunan De imam Abu Dauda Rahmahullahu Ta'ala É hadith Também Que foi Narado Por imam Ahmad Ibn Hanbal É hadith De Shahar Ibn Hawshab Imam Ahmad Ibn Hanbal Fala através De Shahar Ibn Hawshab Quando Shahar Ibn Hawshab Rahmahullah Nós estamos A falar De Shahar Ibn Hawshab Uma pessoa Qualquer Estamos a falar Um grande Fika Um homem Confiável Na naração De hadith Ele disse Samaito Eu escutei Uma salama Tatakul Uma salama Afirmar Naha Rasulullah Proibiu O mensageiro De Allah Escutar bem Naha Rasulullah Proibiu O mensageiro De Allah Em outras palavras Considerou Haramun Kullumuskirin Wa muftirin Tudo aquilo Que seja Tóxico E tem outra palavra Chama-se Muftirin Muftirin É toda Substância Quando você Consome Te dá Como se fosse Sono Você não é Capaz De responder Tudo que O seu exterior Quer dizer Perde equilíbrio 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 Emocional Equilíbrio Mental Chama-se Muftirin Isso é algo Haram No islam É algo Haram Essa droga Essa suruma Esse todo Tipo de droga Que as pessoas Consomem Incluem O ensino Muftirin E muftirin Quando a pessoa Consome Vocês sabem Existem pessoas Pais Que perderam Filhos Por causa De droga Vocês sabem Que existem Pais Que tem Filhos Em casa Que se tornaram Ladrões Por causa De droga Não existe Significa Não existe Segurança Dentro de casa O filho Tornou-se Drogado Entra Rouba Gilera Rouba Telefone Rouba Dinheiro Existem Homens Que fumam Droga Em frente Da mulher Batem Na mulher Insultam A mulher Desrespeitam A mulher E você ainda Continua A me chamar De macrujo Em contraste Aonde E fumas Isso Com naturalidade Como se estivesse A consumir Algo Que Halal Para ti Quem te disse Isso Pessoas Estão Se a destruir O mundo Está se a destruir A sociedade Está se a destruir Por causa De consumir Coisas Que Allah E o seu Rasul Nos proibiram O Islãm Condena Proibir Todo Muzulmano Que fuma Surooma Todo Muzulmano Que fuma Qualquer Outro Tipo De droga No Islãm Haram Que Allah Nos afast Diz Dentro E fora De ramadano O Juzakum Allah Muzulmano 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 Obrigado.